Bom, galera, estamos começando um videozinho aí, de roleplay, como vocês tanto me pedem. O Renan está na abordagem do cidadão ali, acabou de ter um roubo a banco. Nós acabamos de entrar no servidor, o roubo a banco aconteceu. Está fazendo o que por aqui, Stodan? Está o momento que eu vou checar um pouco aqui a sua identidade, ver se eu vou mostrar algo. Ô, Steve, checa aí a VTR aí pra mim. Positivo. QRA, até o... Isso. Informe aí o... O Romeu Golf aí, é... 1 no sétimo nulo. 1 no nono, 1 no nono no quinto. Positivo? Positivo. Tem passagem, Cidadão? Tem passagem, Cidadão. Abra o pica agora. O cara vai bater lá no copo, tem lá, tem lá, tem lá, tem lá, tá pedido, arma, arma, porte de arma, acho que foi a gente que te pegou lá na loja lá né, é new Steve, new, frio já, tem senhor, porte de arma tá em dia também, beleza senhor, é uma abordagem padrão, tá, foi informado por nós aí, um novo na proximidade, a gente já abordou uma agressividade, é, pode seguir viaja, viaja, faça sua vida normal aí, desconhece sempre a polícia militar, obrigado aí, bom serviço, obrigado, o indivíduo tá solto né, ou tá algemado ainda, senão ele não anda, não, acho que ele tá solto, não, eu não soltei, só o preso, deve soltar o senhor aqui, só o meu time, eu achei que você tinha soltado ele aqui, não, ele tá com a mão, aí, obrigado, pronto senhor, desculpa aí, pode seguir viaja, pode seguir viaja, aí galera, também vamos conhecer o canal do Mano Renan, hein, deixar aí na descrição também, é, daqui a dia eu vou subir uns, falando isso, Tinex, eu peguei o Arma 3 com o Apollo, daqui a dia não começa a jogar junto, demorou, o meu já tá baixado, Renan manja galera, manja dos scripts de 5M, Arma 3, a mão tá indo pra lá, hein, tá indo pra lá, bom, tô entrando aí, carganete aqui, ah, Rafael, teve um roubo à banca, agora há pouco, pegaram, pegaram? aqui na rodovia, aqui ó, disparo de um homem, aqui nessa rodovia que nós estamos, hein, marca aí que nós já encaminha, o problema é que no script ele não tá marcando a área próxima, né, é, ele marca só uma bolinha, não, nós tinha acabado de entrar, Rafael, aí já tava em andamento, nós entrou, acho que os caras... Ah, tá lá em cima lá, ó, tá lá em cima lá, ó, lá no comércio, lá, faz a volta aí, copom, segundo informe aí, solicitado aí, o possível 157, se deslocando com brevidade ao QTH, positivo, bora lá, é, o Rafael tá no QAP? aqui é a P, tô entrando aí na, na cidade, positivo, vou chegar no SHIELD aqui, Tirix, pra ver se nós pega os caras no pulo, é, bem nessa área mesmo, deve ser um daqueles caras que a gente, aquele cara que a gente abordou, ele estava com mais 3 da outra abordagem, ó as motos, ó, é, posso estar ali pra trás, ali, ó, vou entrar com a viatura aqui, ó, esconder ela aqui, e nós entramos aqui pra dentro, é isso que eu vi, vou dar a volta por trás aqui, beleza, se não me engano, a porta dos fundos da lojinha dá pra entrar, não, ó, o Bugatti dos caras tá escondido aqui, o carro dos caras aqui, Bugatti? é, vamos dar, vamos dar um cheque nesses QRA, e... qual o QTH de vocês aí, tá na... tamo no banco, banco na rodovia, o que constou foi aqui, foi dentro do comércio aqui, ó, eu tô com o QRV, ó, QRA de uma das motos é, Matheus, Matheus Acosta, positivo? esse foi o que a gente acabou de abordar, acabamos de abordar, né, é, manda, é, manda o QTH de vocês aí, pelo celular, por favor, beleza, vou mandar aqui, o cara deve tá bloqueado, velho, eles viram que o parceiro foi abordado, eles tão por aqui, manda aí, Rafael, consegue, consegue vir com o águia, Rafael? não, não consigo, deixa eu ver aqui se eu consigo esperar, pra gente, fazer uma busca na área aí, o outro QRA é, Robert Ground, tem outra moto aqui, ó, é bom nós gravar esses, esse QRA aqui, os caras acabaram de efetuar roubo, e a moto tá tudo abandonado, moto, carro, vou tentar pegar o águia aqui, tá bloqueado por aqui, velho, o outro, o outro QRA é, a da Hilton Junior, eu subi aqui em cima da loja, aqui, e vê se eu vejo alguma coisa, uma escadinha aqui, vou puxar a viatura aqui, Steve, pode puxar, aqui em cima, aqui em cima, tá New, pode ser que o cara tenha corrido lá pro outro lado, na hora que veio a viatura, dá uma copiada aí, eu vou dar a volta aqui, beleza, tô aqui de cima da loja, aqui, vamos ver se nós vê alguma coisa, os caras não iam fugir, e largar as motos deles assim, não iam, é o que eu tô falando, aqui é a New, a loja tá trancada, prosseguida, opa, moto, 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 pinote, 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 tá vindo nessa direção, desliga a moto, desliga a moto, encosta, desce, vai lá pra calçada, tô abordando aqui na frente, pra frente do banco, na rodovia mesmo? isso, na rodovia, pra frente do banco, tô indo pra aí, ô cidadão, toda hora, você de novo, o cara não tiver, acabou de ter um tiro disparado aqui, você atirou, você tem porte, nada cara, não, não, não atirou não, não, tô ligado, porque você tava escondido na moita ali, aqui, tem nada, tem um tiro, isso, tem um aqui, cuidado, não é que eu ouvi você escondido ali, opa, moto, moto vindo, estive, passou, 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 tá indo pro banco, tá indo pro banco, vai pra parede também, diásis da moto aí, por gentileza, vai pra parede, pressiona a X aí, mão pra cima, tem um player correndo aqui, na calçada, na calçada aí, vai pra parede ali, por gentileza, tranquilo, tranquilo, vou dar um teco de taser nesse maluco aqui, e eu tirei, pode dar, pode dar, se não parar, pode dar, vou tá revistando o senhor, que o senhor eu não revistei ainda, certo? Boa, acabei de pegar aí, parou aí, aí vai atropelar, isso, tá tendo roubo aqui, a gente tá checando, tem porte, certinho, pode acionar o SAMU aí, pode acionar o SAMU, é, ô Renan, a F1, você abre o celular aí, e coloca a penna, MF, que eles vêm mais rápido, isso, a moto é sua, cidadão? É minha, é minha, certo, já vi que você tem porte de arma aqui, tá tudo certinho, eu vou tá soltando o senhor, eu vou tá chegando a motocicleta, certo? Tranquilo, não acredito, tudo bem aí, cidadão? Eu consigo checar ele cair, do Tinox, consegue, 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 certinho, obrigado pela, oi, pode falar, e o meu amigo aí, vocês dois, de onde rola, tá liberado os dois aí, que a gente recebeu alguns relatos de tiro aí, certo? Liberado, se for da polícia militar, Obrigado aí, só foi onde eu não segui, tem um cara lá na frente do banco, lá de preto, pode tomar o dinheiro sujo e prender, dinheiro sujo? Aham, E aí Steve, deu ruim pra esse? Ó, ó, ó os caras das motos lá, passando aqui, deu ruim, deu ruim, tá com o dinheiro sujo, ó, Vinicius Doria, Samu, o cara acabou de deslogar aí, desculpa aí, chamar, fazer você perder o tempo, é, eu acabei de ver, não, tranquilo, pô, falso, cara, muito PKS, ó, ó Mike, bom trabalho, F100, obrigado, igualmente, FKS, ó, oi Steve, eita pô, peraí que eu fui pro motorista, passou uma moto azul aqui, a milhão, azul, né, é, quer ir atrás pra ver se pega? Vamos, vamos pra lá, provavelmente ele vai voltar, mano, os caras tá fitando esse banco, velho, o cara tava aqui, ó, escondido nessa moita, Steve, é, e agora tem polícia, né, velho, agora os caras vai ter que começar a andar na linha, na hora que o Rafael entrar aí, que fica melhor ainda, é, crachê chegando aí, velho, martelar em cima dos caras, favela aqui, passa ali, vamos dar uma entrada ali, provavelmente os caras devem ter entrado pra aí, velho, certa velocidade da VTR aí pra 20, subir na moral aí, que também não sabe condição lá em cima, né, sim, sim, e olhando aqui pelos, pelos bequinhos aqui, ó, eu vou olhando pra direita aqui, certo, eu olho na esquerda, de repente o cara, um kill essa moto aí no meio aí, pode ser produto de roubo, pode ser um caráter geral aí, ó, tem um ali em cima ali, na contramão ainda, moto aqui, moto lá, steve, dá uma copiada aí, ó, descosta, deixa eu tirar a viatura pra não destruir ela, meu carinha ali, então pra descida, checa essa Ferrari, Ferrari steve, é, 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 informa a placa aí, tá no QRA de João Paulo, oitavo, uno, Victor Zulu, november, sétimo, terceiro, sétimo, que é a P Copom, solicita o levantamento aí de um veículo aí, é, segundo consta é, deixa eu checar aqui, só um, só um X na rede aí, oitavo, primeiro, Victor Zulu, november, sétimo, terceiro, sétimo, sétimo, vou guardar o Copom da resposta, é uma Sanchez também, e um, oi Steve, vou trancar a viatura, descer aqui pra ver, vamos chamar o Guincho pra tirar esse carro daqui, será que tem mecânico on? Tempo, aquela hora tinha, faz o seguinte, não avança ainda não, é, vamos trancar esse veículo aqui, já vamos, autoar, o condutor, e aí a gente faz a progressão a pé aí na favela aí, positivo, favela não né, comunidade, apareceu pra mim, pressione aí para remover o objeto, como assim, na moral, não sabia que tinha essa favela, eu sabia da outra, você sabia Rafael, dessa favela aqui perto do, 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 sabia, 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 o cara deve estar entocado por aqui mano, é, uma Ferrari, ficaram abandonando uma Ferrari assim, já sobe pra cá Rafael, fazendo a contenção do veículo aí, que de repente o cara pode, aproveitar que a gente desceu, e tentar pegar o carro de volta, a saída ali ó, pra subir, o cara deixa até a rotinha de fuga aqui já, no esquema, aqui tá new, aqui também é new, puxar barco, é, que barca, pux, é a barca, nossa, tá aqui embaixo no barranco, deve ter batido o carro, é a chuva, é a chuva, fez ela deslizar pra baixo aí, aciona, aciona o guincho aí, pra levar esse carro aqui, beleza, moto caída aqui, moto caída aqui, moto caída aqui, a NPC não respeita não, estiver aqui, esteve aqui já, já é new em, o veículo tá ali, aí nós, nós acionamos o guincho, não sei se ele vai chegar, não respondeu, coloca que é da polícia na frente, ah, ele aí, coloquei, chegou? chegou, dá um dinheirinho pro cara, tem como você guinchar aquela Ferrari ali pra nós, vem aqui, olha os carros aí, cuidado, olha o carro aí mecânico, cuidado com a linha aí, essa Ferrari branca, remove ela lá pro nosso pati lá, por favor, paga quanto pra ela aqui, esse, ah, é bom, não é, Rafael, pagar? tá fazendo um trampinho aí, dá uma jujeira, é, eu ajudei mais do carro, eu pedi, eu vou passar o valor aqui, eu vou levar o carro lá, quanto, paga quanto pra eles, é, faz assim, eu vou ter que buscar a prancha, tem, quanto tem, dá pouquinho, pô, dá, faz assim, na hora que você busca a prancha, na hora que chegar na DP, você, manda um chamado pra nós, que nós vamos lá na DP, fala que eu acerto, fala que eu acerto com ele lá, que eu vou estar na DP, fala que eu acerto com ele lá, e leva, e leva pra nós, e nós pagamos você, vai ter um PM esperando lá, eu vou dar um corte, senão o vídeo vai encher meu HD, eita, agora eu que bati, vamos pegar? e essa sirene ligada, lá na frente, tá vendo, tem um cidadão aí na frente, tem um player aqui no meio da rua, vai, vai avançando, vai atrás do cara, vai, 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 vai pra fora da rua, sai da via, sai da via, vai lá pra acostamento lá, com a mão pra cima de costa pra mim, sem correr, sem correr, parou aí, pode parar aí, pode parar aí, vai correr, vai correr Steve, pega ele aí, costa pra mim cidadão, cidadão, fica parado, quer algemar pra minha segurança, pra segurança do meu parceiro, beleza? E aí cidadão, o que que tava acontecendo aqui? aí ali, entendeu? Ah, aí eu acordei, tava ali no meio da via, meio da via, você não tentou furtar nenhum veículo, tá ou não? A mecanica, o cara ali tava com problema, ali no radiador, eu tava olhando pra ele, entendi, rede aí, copia um golfe cinza, vai sair 30 minutos, até agora, é cidadão, é complicado, mas, por gentileiro, não rouba carro não, hein, não tô acusando você de nada, mas, a gente recebeu chamada de roubo a veículo, tem um veículo abandonado, aquele veículo eu já chequei, não é teu, então, a gente não pegou você dentro do veículo, mas, se a gente pegasse você dentro do veículo, já ia, ser autuado aqui mesmo, certo? Aguardo, chama aí, certo, certo, então, faz o favor, aguardo o táxi, se não der, vai andando aí, infelizmente, mas, tenta não, causar tumulto na cidade, certo? Você pode dar uma caroninha lá, cenzinha até ali na entrada da cidade, dá pra ir? Senhor, aí o senhor tá, levando pra outro lado, né senhor? Oferecendo dinheiro, não, pelo macarona, uma troca de favores, muito obrigado, mas a viatura, infelizmente, não é táxi, certo senhor? Meu, aqui, eu conserto a viatura aqui, você me dá uma carona, pode ser? Ele é mecânico, Renan? Sim. Tá vendo que ali, o para-choque, não, nós vamos fazer o seguinte, senhor, nós vamos levar você ali, no centro da cidade, porque a gente já tá, a caminho pra lá, pela profissão, mas não é pra dar nada, pra gente, certo? É, certo. Eu levo ele na minha viatura, Renan. É mecânico, o cara ajuda nós sempre. Pode acompanhar ele, pode acompanhar ele, não. Entra aí atrás da porta dele aqui, ó. Positivo. Valeu. Faltava só mais um, Faltava só mais um, você fez também? Oi? isso. Ah, então, boa sorte aí pro senhor. Valeu. Cara, honesto, eu sou mecânico, trabalhador. Certo, então, é porque a gente recebeu essa chamada, entendeu? Aí vimos que você é mecânico, mecânico sempre ajuda a gente aqui, então, usamos de, boa fé, com o senhor. Aí a gente, eu vou te deixar ali no centro da cidade, aí dali o senhor, pode pegar o caminhão do senhor, aí voltar, trabalhar normalmente. a gente. Caralho, tem um mecânico trazendo várias viaturas aqui mano, tava queimado, é pra ver. É mesmo? Tamo encostando aí na ADP. Aí que é da hora, os cara tá levando a sério o roleplay então mano, tá? É, é bo... Eles viram que a gente tá inteirando eles nas ocorrências, tá ligado? Tipo, ah, eu sou mecânico, mas a polícia aciona aí pra arrumar os carros direto. Assim os cara ganham dinheiro, faz um trampo da hora e mantém o roleplay né velho. Ah, pô. Tem que lavar a VTR mano, tá sujo, arrumar e lavar mano. Primeira obrigação do Mike quando chega no batalhão. Tá deu uns... Pravadinha monstra aqui agora. Deu pra mim também. Essa moto tá aqui ainda, deve ter uma hora. Vai querer ficar por aqui cidadão, mecânico? Aqui tá bom, aqui tá bom. Aí ó. Valeu. Pai, é nóis. Boa sorte aí na sua prova. Valeu. Nossa, cê deu uma travada pra mim também. Aham. Pô, vou lá comprar a ração da cachorra e já venho, vou deixar a viatura aqui ó. Deixa ela estacionadinha lá no DP lá. É, vou trancar ela, aí o Rafael tá aí, aí eu já venho. Pode vim aqui, pode vim aqui trocar a viatura, pode vim aqui. É, deixa ela aí né. Põe ela lá. Põe ela lá dentro lá e a gente troca a viatura aqui. Deixa as duas lá dentro lá. Alerta da polícia, caos e helicóptero na via. Nossa, cês é lá né? Ah, cês é os helicópteros lá espelho. Então já eu volto, beleza? Eu vou ficar ali dentro da DP pra ninguém matar eu. Boa tranquila.